Meio dia e 22, o Salão Comunitário do Parque São Paulo foi invadido por ladrões que deixaram muitos prejuízos. Os bandidos arrombaram o congelador e o freezer, arrombaram as portas, quebraram janelas, também levaram botijões de gás. O local, é importante lembrar, não possui câmeras de segurança e fica anexo ali ao Parque Tarquínio e é utilizado muito pela comunidade e os idosos do programa Felicidade do Idoso. Quem trabalha ali no salão diz que esta não foi a primeira vez que o lugar foi alvo dos criminosos. Isso sempre acontece, vez ou outra, e o que fica para trás é o prejuízo, aquele sentimento de impotência, né? Porque nada se pode fazer, mas que o povo pede uma providência também. Infelizmente, pela segunda vez tivemos essa inesperada surpresa, porque chegamos, eu cheguei logo após chegou também a outra colega e daí nós vimos que tinham entrado aqui novamente, né? Porque já tinham entrado de ontem, quando a gente chegou para trabalhar, tinham entrado. Aí tinham levado apenas bebidas que estavam numa geladeira ali. Aí, hoje chegamos, a surpresa foi um pouco maior, porque além das bebidas que eles já tinham levado, eles danificaram mais ainda a geladeira e roubaram também os nossos botijões de gás, né? Que são gás de cozinha mesmo, que a gente usa aqui, mas são gases que a gente usa para fazer a comida dos idosos, né? É triste, né? É muito triste, porque um local onde sabe que tem pessoas idosas, um lugar que sabe que é para o público, ser danificado dessa forma, né? Triste. Eu diria revoltante, viu, minha amiga? Revoltante ver o bem público sendo destruído dessa maneira, né? A troco de nada, porque a troco de nada deixa esse rastro de destruição, atrapalha a atividade e mancha aqui a nossa sociedade também, que infelizmente lida com elementos desse naipe aí.